Reavivados por sua palavra Com o pastor Valdeci Júnior Olá meu querido amigo ouvinte dessa rede de rádios maravilhosas que tocam a voz da esperança que são as rádios Novo Tempo Tudo bem com você? Eu espero que sim E eu espero também que você esteja acompanhando direitinho o projeto Reavivados por sua palavra Fazendo você mesmo a sua própria leitura bíblica todos os dias Porque aqui eu venho fazer só um comentário Mas o enriquecimento espiritual mesmo é entre você e o Espírito Santo falando a sua mente Enquanto você está lendo a sua Bíblia Tá certo? Hoje por exemplo em Josué capítulo 14 E como ontem eu já comentei o começo desse capítulo Eu já vou começar aqui hoje perguntando sobre o verso 12 Aí onde Caleb disse Dê-me essa montanha Amigo Que montanha entre aspas Se aproxima de você na posse de sua herança espiritual Você gostaria de escolher esse dia de hoje para sair pela fé como Caleb e dizer adeus Me dê essa montanha? Para responder a essa pergunta você precisaria refletir no tipo de retrato de personagem que emerge pedindo essa herança aí Que emerge de Caleb pedindo essa herança aí E para isso eu vou te dar uma tarefa para você fazer depois Revise o histórico do pedido de Caleb Comparando Josué capítulo 14, versos 6 a 13 Com números capítulo 13, 14 E com Deuteronômio capítulo 1, versos 36 Tá bom? É uma tarefa para você fazer depois Quer que eu repita? Vou dizer para você Revise o histórico do pedido de Caleb Comparando Josué capítulo 14, versos 6 a 13 Com números capítulo 13 e 14 E com Deuteronômio capítulo 1, versos 36 Mas veja bem aí qual era a idade e o estado de saúde de Caleb Quando ele pediu a montanha, amigo ouvinte Olhando aí para os versos 10 e 11 de Josué capítulo 14 Você acha que as qualidades de caráter de Caleb tiveram alguma relação Com a saúde vigorosa que ele tinha na velhice? Certo Então, como isso pode ser um incentivo para uma vida moderada? Eis que o Senhor me manteve vivo Josué 14, 10 Que grande testemunho de um dos gigantes espirituais das escrituras E que exemplo para os israelitas O versículo 6 nos informa que Caleb não era originalmente um deles Caleb, filho de Jefoné, o Queneseu Os Queneseus eram uma tribo de Canaã Sabia? É só você olhar Gênesis 15, 19 e números 32, verso 12 Que você vai ver isso aí O comentário bíblico da Interpreted Bible Diz assim que Consideração especial foi dada a Caleb pelo serviço especial prestado Ele recebeu, portanto, a primeira designação da terra Quando os 12 espias foram enviados para inspecionar a terra Dez voltaram com um relatório negativo Eles declararam que a terra estava cheia de gigantes E o país era inexpugnável por causa de suas cidades fortificadas Eles não viam chance para a aventura que estava sendo planejada por Moisés Suas conclusões eram baseadas no medo Eles levavam em consideração apenas os valores humanos Entretanto, Caleb, como Josué, apresentou um relatório minoritário Visto em números 14, verso 7 Mas sua constante certeza da presença e do poder de Deus Deu-lhe tal perspectiva e equanimidade Que ele nunca esbanjou seu bem-estar físico por meio de tensão e estresse Diz esse comentário E por que outros homens de Judá apoiaram e acompanharam Caleb Quando ele fez seu pedido a Josué, né? O comentário bíblico Patriarcas e Profetas diz assim Que sendo o próprio Caleb o designado desta tribo para repartir a terra Ele escolheu unir esses homens a ele Ao apresentar sua reivindicação Para que não parecesse ter empregado sua autoridade para vantagem egoísta Ah, meu amigo Seja como Caleb Capacite-se para merecer Mas continue dependente de Deus e humilde E aí E aí Amém.